Música Ouçam agora o que eu sempre arrepiço A respeito da obra de Deus Evangelistas, missionários e pastores Vamos juntos para a gente chegar no final Vamos juntos para a gente chegar no final Que Jesus nos vai viver nosso país Vamos juntos para a gente chegar no final Que Jesus nos vai viver nosso país Música São muitas almas deste mundo a perecer Precisando de aceitar o Salvador Jesus não quer que nenhuma alma se perca Por isso mesmo precisamos trabalhar Vamos juntos para a gente chegar no final Que Jesus nos vai viver nosso país Vamos juntos para a gente chegar no final Música 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 Eu fico a meditar E a palavra do Senhor E nós não devemos jogar Nem falar mal do próximo E Deus está provando O que fica murmurando E jogando pedra Sempre caluniando Jesus Ao invés de julgar Olhe por Ele Pois somente Deus poderá Poderá Julgá-Lo Jesus Eu liberto Misericórdia Misericórdia Compaixão De mim Fecha a boca Do inimigo Para que não venha Falar mal de mim Oh Deus Eu sou O seu pato E tu és Um olheiro Sei que tem Me provador Mas de ti eu jamais deixarei o adeus Para um crente morar no céu Deve amar o teu próprio E sempre orar por ele Para ter o teu galadão Jesus, eu lhe abenço Misericórdia e compaixão de mim Feche a boca do inimigo Para que não venha falar mal de mim, ó Deus Eu sou o teu pastor E tu és o leitor Sei que tem provador Mas de ti eu jamais deixarei o adeus Jesus, eu lhe presto Misericórdia e compaixão de mim Feche a boca do inimigo Para que não venha falar mal de mim, ó Deus Eu sou o teu pastor Misericórdia e compaixão de mim Tudo pode resolver Operando Deus, quem dirá? Operando Deus, quem dirá? Operando Deus, quem dirá? Ninguém pode impedir a operação de Jeová Operando Deus, quem dirá? Operando Deus, quem dirá? Operando Deus, quem dirá? Ninguém pode pedir a operação de Jeová Inimigo fica muito, muito furioso Cantando derrata a igreja do Senhor Mas quando o povo ora e busca Deus em oração O corpo santo logo cai, Satanás está derrotado Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode pedir a operação de Jeová Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode pedir a operação de Jeová Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Legenda por Sônia Ruberti